E aí pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui novamente para fazer mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, aí ó, do lado direito, e não joinha também. Comenta, aí você vai ajudar a divulgar o canal, tá bom? Então, eu vou falar hoje sobre um assunto bem interessante, que acho que vocês não sabiam disso na Bíblia. Deus já mandou fazer propaganda? O que vocês acham? Fez sim, e eu vou provar. Ele fez quando ele mandou Abacuque escrever suas palavras em tábuas. Não sabia disso? Disse Deus a ele. Escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Ou seja, Deus mandou escrever a palavra dele em tábuas, para que até aquele que estava passando com pressa reconhecesse o que estava sendo dito. Isso não é nada mais e nada menos que um outdoor, não é isso? Que lições nós podemos tirar disso aí? Primeiro, a escrita teria que ser bem legível, não é isso? Isso, ou seja, uma comunicação que até os incautos e despercebidos notasse. Isso configura que deveria atingir até os que estavam passando, correndo, rápido. Por isso, porque uma comunicação, ela só se completa quando algo é transmitido com clareza e recebido, compreendido, para produzir um resultado. Se não estabelecer todas essas fases, a comunicação não foi estabelecida, foi interrompida. E qual o recado de Deus para nós, através desta parte da Bíblia? Qual é? Através desse exemplo. É que esta tábua hoje é o nosso coração. E que Deus deseja escrever muitas mensagens no teu coração. Não mais através de Abacuque, mas através do Espírito Santo. Deus fez propaganda? Fez sim. E hoje, você é o maior investimento de Deus. Quer que eu te prove isso? Deus deixou para vazia Adão, por último. Fez tudo e entregou na mão dele. Então, para de reclamar, coloca a mão na massa, porque Deus já deixou tudo o que é necessário para você reinar. Principalmente você que tem o Espírito Santo. Para de reclamar e vai fazer propaganda.